Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo avalia os reflexos do atentado na cidade de Nice, na França. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O atentado em Nice, no sul da França, e os possíveis reflexos que ele pode ter para a segurança nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vão ser discutidos nesta reunião que ocorre aqui no Palácio do Planalto, a partir das 4 horas da tarde, entre o presidente exercício Michel Temer e os ministros da Justiça, Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. Pela manhã, uma reunião aqui no Palácio do Planalto tratava de outro tema, mas o atentado em Nice também foi discutido. Logo depois da reunião, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoen, conversou com a imprensa e disse que a partir de agora, a partir do atentado em Nice, a segurança nas Olimpíadas do Rio de Janeiro tem um outro patamar de preocupação e todo dispositivo vai passar por uma revisão e um ajuste. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista. Vamos revisar nossos planejamentos, revisar nossos procedimentos para que identifiquemos eventuais lacunas. Nós já tomamos algumas providências práticas, muito objetivas, mais postos de controle, mais barreiras, algumas dificuldades, algumas restrições de trânsito. E é importante que as senhoras e os senhores e a imprensa nos ajudem para que a população me entenda que nós vamos trocar um pouquinho de conforto por muita segurança. O atentado em Nice, no sul da França, ocorreu ontem à noite, durante o tradicional feriado francês de 14 de julho, quando os franceses comemoram a queda da Bastilha no final do século XVIII, que deu impulso à Revolução Francesa. O presidente francês, François Hollande, decretou a extensão por mais três meses do estado de emergência no país, mantendo a Operação Sentinela, que reúne mais de 10 mil agentes de segurança na França e também convocando os militares da reserva. Ao redor do mundo, líderes se manifestaram em relação ao atentado. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se colocou à disposição para ajudar nas investigações. A primeira-ministra britânica, Tereza May, também ofereceu apoio. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Michel Temer, por meio de nota, afirmou que foi ultrajante a ação perpetrada contra franceses que estavam celebrando os mais altos valores da humanidade, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são bandeiras, lemas da Revolução Francesa. Pelas redes sociais, o presidente em exercício também afirmou que é lamentável que o atentado tenha destruído a vida de tantos cidadãos inocentes. O atentado, Renata, não seguiu a estrutura convencional de atos terroristas, como, por exemplo, homens-bomba detonando explosivos. Um homem de 31 anos, franco-tunisiano, avançou por meio de um caminhão, com um caminhão em cima de uma multidão que acompanhava a beira-mar os fogos na comemoração do 14 de julho. Até agora, já foram contabilizadas 84 mortes e 202 feridos. Um brasileiro que estava em Nice está hospitalizado, teve uma perna fraturada, mas não corre risco de vida. O Consulado-Geral do Brasil, em Paris, pediu aos brasileiros que estão na França que entrem em contato com seus familiares aqui no Brasil para prestar informações, para tranquilizá-los em relação à segurança e ao seu estado de saúde. O telefone do Consulado do Brasil, em Paris, é o seguinte, já aqui no Brasil, no Itamaraty, para mais informações, o número é o 61981972284. Então, agora, Renata, é a expectativa de quais anúncios vão ser feitos depois desta reunião que ocorre, como eu falei, a partir das 4 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você no estúdio, Renata. Bom, a gente aguarda as informações desta entrevista e daqui a pouco a gente volta a conversar. Paulo, muito obrigada pelas suas informações. A partir de agora, as universidades particulares vão ficar responsáveis pelo pagamento das taxas administrativas dos contratos do FIES, o financiamento estudantil para a educação superior. Antes, a taxa de 2% era paga com recursos do Tesouro Nacional. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a medida é para dar sustentabilidade ao programa. Esses dois pontos percentuais serão agora arcados não mais pelo Tesouro Nacional e sim pelas faculdades e universidades privadas. Elas foram comunicadas dessa medida no dia de ontem. Evidentemente que um adicional de custos nem sempre é bem recebido ou quase sempre não é uma coisa muito feliz para se anunciar, mas nós colocamos essa decisão como uma decisão que preservava a sustentabilidade e a visão de médio e longo prazo para o FIES, que é um projeto de sucesso absolutamente vital no funcionamento dessas instituições, faculdades e universidades privadas, e ao mesmo tempo para os estudantes que são justamente os beneficiários diretos do programa FIES. O ministro também anunciou que o governo está estudando a ampliação de vagas no FIES. A intenção é aumentar o número de pessoas com ensino superior no país. A população estudantil em idade universitária no Brasil, 18 a 24 anos, tem um total de matrículas da ordem de 17% da população em idade universitária, o que é um percentual baixíssimo em se comparando com outros países, inclusive da própria América Latina. A meta do PNE é de que nós atinjamos 33%, para que essa meta seja cumprida até 2024. Há necessidade da expansão da rede federal de ensino superior, as universidades federais, a colaboração e atuação das universidades estaduais e municipais, e também, evidentemente, diria que é indispensável, é fundamental que as instituições privadas de ensino possam atuar. Então, como notícia adicional, eu quero dizer aos presentes que nós estamos já construindo esse novo FIES, FIES Turbo, um FIES ampliado para mais vagas, mais sustentável, ou sustentável de fato no médio e longo prazo, e que nós, em seis a oito meses, apresentaremos com a colaboração dos bancos e das instituições privadas de ensino. O ministro disse ainda que as vagas do ProUni, o programa Universidade para Todos, também devem ser ampliadas, e afirmou que o governo estuda formas de utilizar as vagas remanescentes nas universidades, principalmente de alunos que desistem do curso. E lembrando que os candidatos pré-selecionados no FIES, tem de hoje até o dia 21 de julho, para concluir a inscrição referente ao segundo semestre deste ano. Foram oferecidas 75 mil bolsas para financiar a educação superior. A Receita Federal paga hoje as restituições do segundo lote do imposto de renda deste ano e de lotes residuais de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. Quase um milhão e meio de pessoas vão ter a restituição creditada na conta bancária, totalizando mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Todos os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br. A partir de agora, todos os serviços oferecidos pelo Ministério do Turismo estão disponíveis também no portal de serviços do governo federal. Pela ferramenta, é possível, por exemplo, fazer o cadastramento de pessoas ou empresas que trabalham com guia turístico. A página possibilita também a consulta de eventos turísticos no país. O portal tem ainda os serviços de outras áreas do governo, como saúde, educação, agropecuária e trabalho. Todos os detalhes estão em serviços.gov.br. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Legenda Adriana Zanotto